Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumotores, desta vez dedicado às motos e ao motociclismo. O Rui Wozer, que vai liderar este espaço, tem hoje como convidado o André Gonçalves, campeão nacional de motovol classe 2. Eu passo já o volante para o Rui para liderar esta conversa e desejar que seja uma grande conversa sobre motociclismo. Rui? Obrigado. André, em primeiro lugar, muito obrigado por ter-se aceito o convite. É uma honra entrevistar-te e falar um bocadinho contigo sobre o motociclismo. Queria começar, André. Para quem não está à parte de quem tu és, podes-te apresentar um bocadinho? Então, eu sou o piloto André Gonçalves. Tenho feito o campeonato Copa do Lopo Motoval, incluído no campeonato nacional e corro numa R1, tenho 36 anos e estreei-me o ano passado. Tu estreias-te o ano passado e ir logo a vencer. Foi uma adaptação fácil? Foi. Até foi. Porque nos track days que ia fazendo, antes de começar a correr, até sentia que tinha bom ritmo e daí ter partido para as corridas. E logo na primeira corrida consegui vencer e pronto. Tinha um bom ritmo. Sim, tu consegues fazer no total sete vitórias no ano passado. Travar-se aqui uma bela batalha com o Filipe. O Filipe é teu colega de equipa, correto? Exatamente. E já agora, para este ano, já tens alguma coisa programada? O que é que te intencionas fazer? Este ano, tendo vencido o troféu da Copa, estou obrigado a subir categoria, se quiser continuar a correr. Portanto, tenho que ir obrigatoriamente para o Campeonato Nacional. Superbikes, pronto. Neste caso, a ideia é essa, mas ainda não tenho certeza, porque realmente isto para correr é necessário ter fundos e os patrocínios são sempre poucos, mas pronto, ainda tenho esperança. E agora aqui, também mudando um bocado do assunto, tu costumas acompanhar os outros campeonatos? Sim. Principalmente o MotoGP, costumo acompanhar. E o que é que achaste do ano passado, com a vitória do Quartararo? Acho que foi justo. Ele é um grande piloto, tem muita garra e o campeonato do ano passado foi bem merecido. E quanto ao Oliveira, o ano passado, a KTM não respondeu tão bem, houve ali momentos complicados? O Oliveira acho que, na minha opinião, é um grande piloto, mas algo que se passa, ou seja, ele tanto vende-se corridas como fica cá atrás, pelo menos no ano passado foi isso que aconteceu. Há uma coisa que se passa ali um bocado estranha, mas capacidades para vencer, eu tenho de certeza. Esperamos que este ano tenha melhores resultados ainda. Ele este ano, ele que já esteve nos dois testes de pré-temporada, tanto em Sepang como na Indonésia, no circuito de Mandalika, que faz parte deste ano do campeonato, as coisas não lhe estão a correr assim tão bem. Ele acaba por fazer, na Indonésia, nos combinados, o 15º lugar. Há alguns problemas nas motas, muito provavelmente. O que é que tu achas? Achas que ainda há muita capacidade para evoluir, tanto no Miguel como na mota? Sim, eu acho que sim, porque as motas, como andam todos em testes, os testes que fazem, ou os tempos que tiram, acabam por não ser justos, porque todos andam a fazer testes novos às motas, e eu acredito que o Miguel vai conseguir melhores resultados do que está a acontecer nos treinos. Acredito que consiga tirar melhores resultados. Até porque o tempo não ajudou e a pista também estava muito suja inicialmente, e depois chuva, e aconteceu uma data de coisas que condicionaram os tempos, não é? Sim, este circuito da Indonésia é um circuito novo. Recebeu o ano passado o Mundial de Superbikes, não correu assim tão bem para o Mundial. Os pilotos adoraram o circuito, falaram bastante bem, que levantaram a questão do asfalto estar bastante sujo, de haver muita poeira, sobretudo no primeiro e no segundo dia. A pista é bastante quente, existe muita umidade, e também é verdade que estão a conhecer pela primeira vez este circuito, mas aquilo que pudemos tirar foi que o Espargaró estava rapidíssimo, a onda está rápida este ano, ou aparenta estar rápida, mas depois no top 10 temos 3 Ducatis, e se formos recuarmos até Sepang, temos 6 Ducatis nos primeiros 10 lugares. Achas que a Ducati pode ser, mais uma vez, uma forte candidata a vencer? Sim, claramente. O ano passado acabaram da melhor maneira, não é? Estavam praticamente todas as Ducatis estavam muito rápidas, e a continuar este ano, é bem possível que haja um vencedor Ducatis, principalmente o Bagnaia, estava a mostrar um ritmo mesmo muito bom, portanto vamos ver como é que vai ser este ano, mas pronto, lá está, olhar pelos treinos até agora, temos o Espargaró, uma onda, depois temos também a Aprileza a mostrar cartas, mas pronto, acho que ainda há muito para trabalhar, ainda é muito incerto dizer o que é que estão rápidas, ou não, vamos ver. O que eu acho mais interessante na tabela de tempos, é que, tanto no caso da Honda, na Yamaha, na Aprileza quase que obrigatoriamente, o que vemos no top 10 são as motas de fábrica, já a questão da Ducati, tanto em Sepang como na Indonésia, todas as equipas do Ducati apareciam no topo, isto poderá querer dizer alguma coisa? Obviamente, há pistas que, há motas que são, funcionam melhor em certas pistas, mais numas do que outras, e acredito que seja um bocado também por aí, as Ducati têm em reta então, são muito rápidas, em curva também se estão a mostrar muito fortes, cada vez mais, e acho que vai um bocado por aí, depende se são pistas rápidas, se são pistas mais lentas, e daí acho que tem a ver, os resultados têm a ver um bocado com isso também. Muito também se tem questionado, no caso da Yamaha, que a Yamaha está a desenvolver a moto toda à volta do Fábio. Enquanto piloto, achas que uma equipa deve-se sempre concentrar os poderes apenas num piloto, ou se tem que, neste caso, não digo dar uma moto diferente a um piloto, mas tentar explorar mais os dois pilotos, os potenciais, porque os últimos anos têm traduzido isso, o Domínio do Marques, agora o Quartararo, achas que a Yamaha tem, o que é que a Yamaha pode fazer neste momento para não ser uma presa fácil para todas as outras motas, e para todos os outros pilotos, claro. Pois disse, o que tem que fazer, tem um bocado de a ver com eles, todas as motas têm evoluído bastante, acho que a Yamaha tem sido um pouco, tem estado ali um pouco no meio, não é das melhores motas, mas é uma boa mota, mas lá está, todos os anos evoluem bastante, e a Yamaha não pode perder o ritmo, senão, mesmo com um grande piloto, não consegue tirar vitórias. Agora, se deve preparar a moto apenas para um piloto, acho que não, porque cada piloto tem o seu estilo de condução, e tem as suas ideias, logo devem aproveitar as ideias de ambos os pilotos para conseguir uma moto melhor. Eu acho que é por aí que funciona. Certamente que cada um tem as suas afinações, mas as ideias acho que devem ser avaliadas de todos os pilotos, claro. E para rematarmos o assunto MotoGP, é claro que ainda é bastante cedo, mas quem é que achas que são os três favoritos ao campeonato deste ano? Os favoritos? A olhar para como acabou o ano passado, eu acho que o Pagnaia, o Kortarar também, e o Jorge Martim também. Acho que são três excelentes pilotos. e estou curioso para ver o que é que o Marcas vai fazer, porque sinceramente é o meu piloto de eleição, e gostava que este ano ele mostrasse o piloto que ele é, porque é muito bom, mas tem tido bastantes percalços, vamos ver como é que vai correr este ano. Achas que poderá voltar à máxima força este ano? Eu acho que ele pode mostrar, voltar a mostrar bons resultados, mas de uma forma diferente, porque acho que a condição dele vai ter obrigatoriamente que mudar um pouco, porque não pode cair tanta vez como caía, por exemplo, e tem que lutar de outra forma, mas acho que é um excelente piloto e gosto bastante de ver a condição dele e as corridas que ele faz, gosto-me bastante. Permito-me aqui coincidenciar que existe uma semelhança grande entre ti e o Marques, ambos gostam de meter muito o cotovelo no chão, eu tenho que admitir isto, eu já te vi várias vezes no Estoril a conduzir e reparo muito que és um piloto que gosta de meter o cotovelo no chão. A questão não é gostar de pôr o cotovelo no chão, aquilo que eu acho é que a posição em cima da moto é extremamente importante para curvar e para sentir-se seguro porque aquilo que eu tenho vindo a perceber é se não seio tanto da moto não seio tão seguro logo logo ao estar assim mais da moto estou mais seguro portanto acontece mais vezes ir com o cotovelo ao chão tem sido um bocado por aí inicialmente as primeiras vezes assim puxava sempre um bocado para ir com o cotovelo ao chão porque é aquela aquela coisa de sentir o cotovelo a raspar mas a partir de uma certa altura pronto já é é normal é tu o ano passado corrige-me se estiver errado mas foste o piloto na copa que fez mais número de pole positions e o maior número de voltas mais rápidas isso rápido está está aí sim foi inicialmente até tive uns contratempos e as primeiras corridas apareceu o Ricardo o Ricardo Andrade que estava também com um estudante de ritmo e e não consegui vencer e logo na segunda ou terceira corrida tenho um problema na moto em que fiquei foi na segunda salvo o erro acho que foi logo na segunda exatamente que que tive lá um problema e pronto tive que abandonar logo o campeonato não começou nada bem depois em Portimão também tive um problema fiquei sem travões tive mais uma queda logo o ano passado foi bastante atribulado mas felizmente consegui com muita luta consegui acabar em primeiro porque entretanto depois o Filipe também aproximou-se nos pontos e foi e o Filipe ficam separados por 25 pontos sim 25 pontos porque infelizmente na última corrida ele caiu se não tínhamos ficado separados por 5 pontos sim o último fim de semana foi foi engraçado e a vossa salvoerra a vossa primeira corrida aquilo estava mesmo muito atribulado estava muito atribulado eu estava na primeira curva e nós não quando vocês vinham não se conseguia ver nada para trás sim sim estava muita chuva estava complicado foi 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 das melhores corridas que vi naquele autódromo foi a corrida da motoval a última do ano passado e lá está essa corrida ele ganhou e ficámos empatados ou seja fomos para a última corrida com os mesmos pontos foi foi mesmo arranhido por acaso foi foi muito o Filipe também é é um excelente piloto por acaso a copa motoval tem pilotos excelentes também na outra classe tem o Vitor tem o Pedro Vinagre também o Pedro Vinagre estava na tua classe correto? sim 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 o ano foi muito bom na classe 600 dos mais rápidos temos o Vitor e o o Miguel Romão sim o o Vitor acaba por vencer o campeonato com com relativa facilidade sim já o já o ano passado ele não ganhou por muito pouco também foram para a última corrida creio que por 3 ou 4 pontos de diferença por aí ficou em segundo lugar e então este ano veio mesmo para vencer e este ano é se tudo correr bem espero também ver-te no nacional de superbikes ver-te em vista também com o Romeu e quem sabe também com o Ivo não sei se o Ivo virá fazer ou não alguma prova este ano do nacional mas é que fui informado sim é que pode vir não para fazer o campeonato mas para vir fazer uma prova ou outra até porque o campeonato espanhol vem cá este ano vem mais vezes ao Estoril pelo menos então também é bom para ele treinar bem antes das superbikes do mundial sim antes de mais portanto ele certamente irá fazer uma corrida ou outra para treinar se não coincidir com o calendário espanhol sim o Ivo para quem não está mais familiar para quem não está mais dentro do mundo das motas o Ivo é o campeão espanhol de superbikes um dos melhores campeonatos do mundo como a BMW SS1000 salvo erro sim é com a BMW e costuma fazer também algumas provas no nacional André eu não vou tomar mais o teu tempo mais uma vez muito obrigado por teres aceito o convite e por seres o primeiro convidado nesta nesta nova busca pelos novos fãs do motociclismo e espero falar contigo novamente sim acho que é importante o motociclismo precisa de mais público também verdade vais fazer as três horas agora só para finalizar ah sim sim quero fazer o ano passado fizemos também e acho que é uma prova engraçada acho que vale a pena fazer é uma experiência engraçada e vale a pena ir ver também bem André ficamos então por aqui muito obrigado a todos os nossos ouvintes muito obrigado também por nos terem acompanhado e também agradecer ao João Salviano pela oportunidade que nos está a dar em estar aqui muito obrigado obrigado boa noite Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL